Eu me identifico como parte de um movimento que está pensando na situação das pessoas negras no mundo, no Brasil e também nas artes. Então, todos nós juntos, independente da geração que fazemos parte, formamos um movimento que está mudando a forma como as artes foram pensadas até agora. A obra do Dalton de Paula no ateliê é dessa série dos artistas no ateliê. Ela é a primeira obra dessa série. Quando eu visitei o Dalton de Paula em Goiânia, eu pintei ele no ateliê dele e dessa experiência de um dia ficou como memória a pintura do Dalton no ateliê. Então, essa exposição traz um grupo de artistas que eu me identifico muito e trabalho com temas acerca das nossas questões, que são as mesmas temáticas trabalhadas em comum com esses outros artistas.